Silêncio, silêncio, silêncio. Começou o programa. Começando mais um Desperte o Seu Lado Trader. Eu me chamo Leonardo Werneck e estou muito feliz por todas as mensagens de apoio que eu tive em relação ao último episódio. Muito obrigado, valeu mesmo. Hoje a equipe selecionou algumas perguntas bem legais para esse segundo episódio. Vamos ver. Valério do Rio de Janeiro escreve Fala aí Valério, tudo bom? Muito boa a sua pergunta. A profissão trader é bem desconhecida no Brasil, apesar de ser muito difundida lá fora. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia, na França, na Espanha. São lugares que a profissão trader, que é operar no mercado financeiro e fazer dinheiro, trazer dinheiro para a sua conta, é muito difundida. No Brasil, o brasileiro tem uma mentalidade muito presa à renda fixa, a banco, a títulos de capitalização, a poupança. A maior parte da nossa população ainda está muito presa nesse pensamento. Mas um trader é basicamente alguém que opera na Bolsa de Valores por meio de uma corretora de valores. Você abre a sua conta, deposita o seu dinheiro, tem uma plataforma operacional, que na verdade é um programa que vai linkar você e a Bolsa de Valores e o mercado financeiro. E pronto, você começa a operar no mercado. Alguma ação, que você já deve ter ouvido, ou hoje em dia, que a grande moda é você operar mini contratos do índice. Nós temos o nosso índice, que se chama Ibovespa. Então, em vez de a gente operar o índice cheio, que exige muita grana para isso, o nosso índice, por exemplo, está a 84 mil reais. 84 mil pontos. Então, se você fosse operar um lote do índice cheio, você ia ter que ter, para comprar um lote, 84 mil reais. Por assim dizer, tá? De um bom tempo para cá, foi inventado o mini índice. E no final das contas, é um filhote, é uma miniatura do índice cheio. Que aí a proporção é mais ou menos 0,20% do valor do índice cheio. Então você vê que com pouco capital, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, você consegue. Então um trader é aquela pessoa que pouco vive, que pouco se alimenta. No final das contas, se alimenta olhando para o próprio monitor e passa o tempo inteiro de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã, às 18 horas da tarde, acompanhando o mercado e operando os movimentos do mercado. E aí a gente entra num universo absurdamente enorme, onde a gente vai falar sobre tipos de estratégias, formas de operar, formas de usar o gráfico, formas de usar notícias. E aí, cara, é um mundaréu de coisas. A gente deixa para um outro episódio ou uma outra pergunta que vocês mandam para a gente. Resumidamente, um trader é um profissional de investimento, propriamente dito, na Bolsa de Valores, que mexe no mercado com a variação dos ativos, seja ação, seja opção, seja contrato de índice, seja contrato agrícola, não importa o que ele faz. Ele vai operar essa variação, a flutuação de preço e é dessa forma que ele ganha. Não acha que é uma profissão fácil? Por mais que você possa vislumbrar a possibilidade de acordar, sentar no computador e ter um lucro muito grande, não esquece que você também pode ter um prejuízo. As pessoas acham que um trader, ele não tem um patrão, ele tem uma vida plena e maravilhosa, onde ele pode viajar para qualquer lugar do mundo e apenas com um laptop e uma conexão com a internet. Ele pode operar. É mais ou menos assim. Mas, infelizmente, a gente não consegue executar essa plenitude toda de vida o tempo inteiro. No final das contas, todo trader profissional acaba já tendo uma Trade Station à sua base operacional, seja ela com muitos monitores, seja ela com poucos monitores, um bom computador e uma excelente internet. Então, a gente evita muito ficar viajando, exercitando esse lado da profissão que realmente existe e é muito bom. E também não acha que um trader não tem patrão. O nosso patrão é o mercado. A gente está o tempo inteiro olhando para o monitor, de cara vidrada no monitor e, variavelmente, quando a gente precisa sair, nem que seja para ir no banheiro, é aí, exatamente aí, que as melhores operações acontecem. Acredite. Não esquece de curtir o vídeo e dar aquela força compartilhando aqui o canal, compartilhando esse vídeo. Faz aí a sua parte em ajudar o canal a crescer e a gente faz aqui a nossa parte, que é criar cada vez mais conteúdo relevante para você. O Jonathan Rodrigues perguntou. Leo, boa noite. Desculpa o incômodo. Queria tirar uma dúvida. Aquele relatório do mês de março que você postou no seu Instagram, com ganho, de quase 60 mil, foi usando somente a Sakura. Sakura, para quem não conhece, é o nome da minha estratégia, a estratégia que eu criei usando a minha experiência ao longo de todos esses anos no mercado. É a forma que eu criei de operar no mercado. E sim, Jonathan, aquela foto que eu coloquei no meu Instagram é o relatório que a minha plataforma cria com base nos meus lucros e prejuízos. Foi sim um mês legal, um mês de março. Nada maravilhoso, mas foi bem legal. Eu vou colocar na tela agora para vocês terem uma ideia mais ou menos como é ser um trader, como é viver disso. Preste atenção nessa foto. Esse gráfico é do patrimônio começando do zero e terminando nesse lucro de 60 mil por ali no final do mês de março, só compreendendo no mês de março. Toda vez que o gráfico sobe, é lucro entrando na conta. Toda vez que o gráfico desce, é prejuízo entrando na conta. Você perdeu o dinheiro. Eu perdi o dinheiro. Olha como existe uma oscilação natural de um mês de um trader. Não existe esse pensamento que muitas pessoas têm ao acharem que a gente só ganha sem parar. Ganha, ganha, ganha e nunca tem prejuízo. O prejuízo existe e ele é muito normal de acontecer. O ponto é que no final de um período, seja ele uma semana, um mês, um trimestre, um ano, você tem que ganhar mais do que você perde. Mas é impossível que você se livre dos prejuízos. Eles sempre vão andar lado a lado com o lucro. Só que tem que andar alguns passinhos para trás. Então nesse mês de março, ele tinha acabado de sair do carnaval. Você vê que no início do gráfico, ele até andou um pouco no começo, mas depois estagnou totalmente entre ganho e perda. Ganho e perda. Perde aqui, ganha ali. E a coisa não andou. E aí no final do mês de março, a partir mais ou menos do meio da segunda semana para frente, março pegou na veia e a coisa andou muito bem. Por isso que eu falei que o mês de março foi mais ou menos, não foi maravilhoso. O dia que eu tiver um mês maravilhoso, eu venho aqui e mostro para vocês. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.